A vereadora Vivida Rádio listou os dados de ocupação de leitos do município e afirmou que a retomada das atividades não influenciou os números. Reabriu o comércio, reabriu os bares, reabriu as academias, reabriram os restaurantes, os músicos voltaram e a gente não teve aumento nenhum de covid na cidade de Taubaté. Isso só mostra que desde o começo nós poderíamos ter feito a flexibilização bem antes, porque não é isso que está disseminando o vírus. E a gente quebrou a economia da nossa cidade, a gente quebrou a economia do nosso país, do nosso estado de São Paulo.